Paz e Luz, meus amados, tudo o que aconteceu com Jesus Cristo na história do Senhor Jesus serve de exemplo para nós nos dias atuais. Todos os acontecimentos que aconteceram quando Jesus estava nessa terra nos traz vários sentidos, cada um deles nos transmite várias filosofias de vida para nós vivermos hoje. Um dos grandes exemplos é a mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo 25. A Bíblia diz, a Bíblia fala sobre esta mulher e as atitudes que essa mulher toma nos serve de exemplo, cada atitude que ela tomou. Vamos ver quais foram os exemplos que ela nos traz com as suas atitudes hoje. Mesmo que o acontecimento tenha sido há dois mil anos atrás, podemos tirar desses acontecimentos exemplos vivos para hoje. Encontramos uma mulher, em Marcos capítulo 5, versículo 25, extremamente doente, mas que não perdia a esperança. Ela tinha gastado tudo com os médicos, mas ela não perdeu a esperança. Ela acreditava que iria mudar. Isso nos traz um exemplo. Não importa qual seja a situação que você esteja passando. Você tem que acreditar que isto pode mudar. Porque se você não acredita, não vai mudar. Nunca. Agora, se você acredita, vai mudar sim. Vai sim. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Aquela mulher acreditava que, de alguma forma, algum dia, de alguma maneira, ela ia encontrar a solução do seu problema. Os médicos já diziam, não, olha, já faz 12 anos, né, vamos ver um remedinho ali, um chazinho acolá. E nada, 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 indo até a pior, segundo a Bíblia, em Marcos capítulo 5, versículo 25. Um dia, ela ouviu falar que Jesus Cristo estava passando por ali. Então, esta mulher era uma mulher atenta. Você tem que ser atento. Você que é algo de Deus, da vida, você não pode ser um bestão. Ah, eu não sei de nada, eu sei que Jesus é bom e pronto, né, eu não leio jornal, eu não vejo nada, eu não quero saber de nada. Aí, isso é um fanatismo. Você tem que ser atento, estar extremamente atento às coisas que estão ao seu redor. O que está acontecendo ao seu redor tem muita importância, porque desses acontecimentos pode vir a solução para o seu problema. Então, ela ficou atento, mas ela, quando encontrou Jesus, vinha ao redor do Senhor Jesus uma grande multidão. Uma grande multidão. Um grande obstáculo para aquela mulher. Primeiro, ela era mulher. E aquela multidão, a maioria de homens. Mulheres não poderiam se misturar com homens. Qual o outro obstáculo? O outro obstáculo é que, segundo a lei mosaica, a mulher não poderia tocar no homem ela sangrando, ela menstruada ou sangrando. Ou qualquer outra pessoa sangrando não poderia tocar em ninguém. Porque, se tocasse, aquela pessoa que foi tocada teria que tomar vários banhos e, naquela época, não tinha o costume de tomar banho. Os banhos eram raros. Muito raros. As pessoas tomavam banho uma vez, duas vezes por ano. É coisa incrível. É uma cultura totalmente diferente. É diferente dos índios brasileiros que tomavam banho todas as tardes. E as pessoas costumavam usar um pano. Podem se limpavam, mas não tomavam banho, assim como nós tomamos debaixo da ducha, ou dentro de uma piscina, ou dentro da água. Então, tem na frente daquela mulher um grande obstáculo. Vários obstáculos. Mas, se ela não olhou para os obstáculos, ela olhou para o Senhor Jesus. Isso é um exemplo tremendo. Você não pode ficar olhando para os obstáculos. Você não pode ficar olhando para as dificuldades. Você tem que olhar para o Senhor Jesus. Se ela ficasse olhando, rapaz, a multidão. E quem está naquela multidão, tem o Senhor Zezinho, o Senhor Toinho. Tem o Manuel, aquele cara de pau chato. Tem aquele fariseu ali, fulano de tal. Tem aquele outro escriba que está seguindo Jesus. Eita, vou nada. Tímido. Se ela fosse tímida, ela não teria conseguido nada. Tem muita gente que é tímido. Ah, eu não vou, estou com medinho, acho que não vai dar certo. Não dá mesmo não. Não dá. Quando a pessoa diz que não vai dar, não vai dar mesmo não. Mas, se você acreditar e dizer, vai sim, vai dar certo. Tudo é possível que crer? Tudo é possível que crer. Se você acredita, se você crer, se você sabe que pode, você pode. Jesus foi quem disse isso. Se você acreditar que vai ter, você já tem. Se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você vai dizer para o monte, sai daqui, se joga no mar e ele vai te obedecer. O problema da gente, muitas vezes, é porque somos tímidos para as coisas certas. Onde éramos para ser tímidos, não somos. E onde era para sermos audazes, audaciosos, somos tímidos. Ah, meu Deus, eu não vou pedir emprego naquela firma. Aquela firma é muito chata, ela exige muita coisa. E, às vezes, nem exige tanto. Às vezes, pensamos uma coisa tão grande, um gigante, e, às vezes, não é nem um gigante, é um anão. Mas, aquela mulher, ela tinha fé e ela acreditava que, se ela tocasse em Jesus, algo iria acontecer na vida dela. Você acredita que algo pode acontecer na sua vida de bom? Ou você não acredita? Tem gente que só acredita no que é ruim. Tem gente que só acredita no que é mal. Só espera o mal. Só vive vibrando, uma vibração má. Porque ela acha que a coisa de mal é pior. Há um pensamento negativo. Aquela mulher estava arrasada. Ela estava fraca. Ela estava à beira da morte. Mas ela acreditava que algo de bom podia acontecer. Acredite que algo de bom pode acontecer na sua vida. E se você acreditar que algo de bom pode acontecer na sua vida, acontece, meu irmão. Em nome de Jesus, acontece. Porque você está acreditando. E a porta da bênção é o acreditar. E ela disse, olha, eu vou lá. E se eu for lá naquele homem, profeta Jesus de Nazaré, eu vou ser curado da minha enfermidade. Eu não vou nem falar com ele. Eu acredito que ele é tão poderoso que eu vou tocar só no vestido dele, caladinha, e vou receber a bênção. Você acredita? Creia. Tudo é possível. Creia no que é bom. Se você acreditar no que é ruim, o que é ruim vem. Mas se você acreditar no que é bom, o que é bom vem em nome de Jesus. Então ela foi enfrentar a multidão. Você está enfrentando a multidão? Tem gente que fica dizendo, ah, meu Deus, eu queria tanto ser um médico, eu queria tanto ser isso, eu queria tanto ser aquilo. Mas não faz nada, meu irmão. Não abre um livro, não estuda, não faz nada. Como é que essa pessoa espera ser alguma coisa nesta vida? Oh, meu irmão, eu queria ser um pastor. Ah, pô, vai estudar teologia, meu irmão. Vai estudar teologia. Não espere que Jesus desça do céu. E diga, você vai ser um pastor. Ou, não, eu queria ser uma missionária. Aí começa a fazer missões. Aonde? Na favela, perto da sua casa. Na sua cidade, procura os piores lugares e vá lá, falar com o povo. Vá fazer missões. Reúna um grupo de cinco, seis pessoas e vá fazer isso. Ou, se a pessoa ficar só no desejo, tem um ditado que diz. Quem muito pensa, nada faz. Quem muito pensa, nada faz. Então, chegou a hora de agir. E o crente tem que saber agir. O homem de Deus tem que saber agir. A mulher que quer qualquer coisa de Deus tem que saber agir. E a mulher do fluxo de sangue soube disso. Ela disse, eu vou lá. E eu vou conseguir. Eu vou tocar só no vestidinho dele. Você tem essa fé, meu irmão? Se você tiver essa fé, você chega lá. Agora, se você não tiver, coitado de você. Você não vai chegar em lugar nenhum. Ah, eu quero, irmão. Quero tanto, irmão. Quero tanto. Mas fica só no querer, meu amigo. Só na vontade. Se você quer algo, vá atrás. E fique pensando, como é que eu vou conseguir? A mulher do fluxo de sangue olhou e disse, olha, como é que eu vou conseguir tocar nesse Jesus? Eu vou por aqui. E ela foi. E você está indo. Você está agindo. Ou só orando. Não, meu irmão. Eu estou indo no ciclo de oração na terça. Eu estou indo no ciclo de oração na quarta. Estou indo no ciclo de oração na quinta. E os seus objetivos. Não, eu estou indo no ciclo de oração na sexta também. E não sabe da tua vigília. Eu durmo até meio dia. Então, você não está fazendo nada, irmão. Você está orando, 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 orando e não está agindo. É oração e ação. Oração e ação. Ela olhou. Será que Jesus não sabia que ela estava por ali? Sabia sim. Mas isso faz parte de uma regra. Isso faz parte de uma lei. da natureza, da vida. É a lei da busca. Quem busca, encontra. Então, ela precisou buscar. Ela disse, eu vou lá. E eu vou conseguir. Então, ela enfrentou a multidão. E enfrente a multidão. O que será esta multidão? Esta multidão são as suas dificuldades. Suas limitações. É porque a sua pobre de mavé, mavé, mavé. Mas você pode chegar lá. Se você acreditar com fé em Deus, você chega lá. E ela acreditou. Olha, se nós soubéssemos o poder que é o acreditar, praticaríamos, faríamos mais exercícios de fé do que fazemos hoje. Tudo depende da sua fé. Se você tem fé, você chega lá. Às vezes o cabra não vai nem na igreja. Mas tem fé. Ele quer ser um empresário, ele bota uma bodeguinha. Começa a vender ovo, começa a vender pamonha, começa a vender... E acaba ficando rico, porque ele acredita, meu irmão. Mas o outro fica só dizendo assim, Ai, eu queria ser. Ai, eu queria ter. Ai, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria. E não faz nada. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela disse, eu vou lá. E ela foi. Lá, em nome de Jesus, Ela foi, foi passando a multidão. Passou aquela multidão que ela não podia tocar em ninguém. Caladinha. Você sabia que você, para fazer as coisas neste mundo, você precisa ter sigilo. Você precisa... Silêncio. Quando você vai fazer qualquer coisa e sai espalhando para todo mundo, Ah, os demônios, eles se preparam para impedir você. E a própria pessoa, as invejas dessas pessoas, começam a entrar em ação. E elas começam a agir contra. Como José contou os seus sonhos aos seus irmãos. E irmãos. E os próprios irmãos tentaram assassiná-lo. Isso ainda continua acontecendo nos dias de hoje. Ela foi... Se ela dissesse, ei, eu vou passar, hein. Eu vou tocar em Jesus. Sai do meio. Ei, eu estou doente há 12 anos. Sai do meio que eu vou tocar em Jesus. Alguém dizia, não, fica aí que você está te sangrando. Você não pode passar por aqui. Não, fica aí. Alguém ia dizer isso. E ela chegou e disse, não. Eu vou fazer. A quem você está contando os seus planos? A quem você está contando os seus planos? Não, meu irmão. Mas aquele cara é legal demais. É legal, 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 legal. Mas às vezes ele não tem maturidade. Para ouvir aquilo que Deus está tocando no teu coração. Raja com sigilo. Como a mulher do fluxo de sangue agiu com sigilo. Silenciosamente ela foi em prol do seu objetivo. Tem gente que faz um barulho tão grande e não sai do canto, meu irmão. Ah, eu vou fazer, meu Deus, sai do meio. Eita. Foguetão, tal. E não sai do lugar. Mas tem gente que é caladinha. Silêncio. E ele vai, 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 vai. Quando o povo olha, como diz o Matur, como os povos olham, os povos. Vamos dizer assim. Quando as pessoas olham, já está concretizada a bênção desse irmão. Então eles vão glorificar a Deus. Então, aquela mulher foi, ah, sigilo. Você tem que agir com sigilo na vida. Não, meu irmão. Crente em Jesus não tem segredo. Tem sim. Deus tem segredo. Por que o crente não tem? Não é segredo de coisa errada, de pecado, não. Mas é sigilo naquilo que pretende fazer. Guardar o máximo de sigilo possível. Então, ela foi em prol do seu objetivo. Vai em prol do seu objetivo. Em nome de Jesus. Vai acreditando. Vai crendo. Ou você crê, meu irmão. Não crê. Crê ou não crê. Ah, mais ou menos, mais ou menos, não. Ou crê ou não crê. Aí ela foi lá. Passou aquela multidão enorme. Quietinha, sigilosa. E tocou em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, saiu o poder do Senhor Jesus. Entrou no corpo dela e sarou ela imediatamente. O sangue estava sangrando. Parou. Ela anotou. Então, ela saiu caladinha. Tem coisas que você não deve contar para ninguém. Nem a luta e nem a bênção. Quando você conta a sua bênção, o povo fica com inveja. E quando você conta a sua luta, o povo diz, está vendo, está em pecado, em safado. Esse é Deus pesando a mão. Você pensa que alguém vai te ajudar. Pouca gente vai te ajudar. Oh, meu irmão, eu estou brigando com minha mulher. Eu estou não sei o que lá. O pessoal vai achar que é bom. Meu irmão, o que é isso? Não diga isso, não. Muitos deles vão até dizer é mesmo. Está vendo? Deve ser parado. Só vive brigando. Às vezes, temos que contar a bênção e temos que contar as provas. Mas, na maioria das vezes, chego até dizer mais de 80%.